Em um centro de internação de Goiânia, adolescentes que se envolveram com o crime contam como se sentem em relação à sociedade e à privação de liberdade. É o que você vê no Outro Olhar de hoje. A produção é do Movimento do Vídeo Popular. Tem uma época que a família te deixa de lado, te deixa de lado, te afasta de você, porque é tipo uma maneira de educar, né? E a sociedade também traz uma maneira de educar, que é o afastamento, que é o julgamento, entendeu? Se tiver menino jogando bola na rua de casa, eu ia entrar para brincar de bola, o povo, o pai e a mãe vão falar, ó, não enturma com esse menino, não enturma com o quê? O quê? Já sabe que eu estou preso? Então isso aí também é a gente que está no crime, tem gente que pensa que a gente que está no crime não tem coração. Ou você, quando você está dormindo, você escuta um barulho no quintal, você já pensa que já tem neguinho pulando para matar o ser, ali você, é uma tortura. O que ela está falando ali também é ilusão, cara. O que ela fala ali de, para a pessoa mudar isso, para a pessoa mudar aquilo, um criminoso é isso e aquilo, é ilusão também, porque ela só critica, ela só difama, só fala mal, não coloca uma outra opção para a pessoa. Não é a primeira vez que eu estou preso, não, é a terceira vez e não consegui sair do crime, não. Mas dessa vez eu boto fé que eu vou sair. Não, 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 não